Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou te dar cinco dicas de livros espíritas que falam sobre reforma íntima. Na verdade, será muito mais que cinco, porque tem duas coleções aqui. Então é isso tudo aqui de livro, que ajuda demais a gente na nossa reforma íntima. Antes de você ver quais são os livros, já curte o vídeo, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e me segue lá no Instagram. Se você tiver Instagram, que é arroba leitura.espírita. E é claro que eu vou começar esse vídeo indicando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bom, na verdade, toda a codificação espírita é sobre autoconhecimento, então toda a codificação nos ajuda na nossa reforma íntima, na mudança, porque a codificação nos ajuda a entender a vida e entender a nós mesmos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer aqui o ensino moral contido nas passagens do Evangelho. Então à medida que a gente vai lendo, a gente vai adquirindo esse conhecimento, e esse conhecimento vai exigindo de nós uma reforma íntima, uma mudança. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro guia para todas as circunstâncias da vida, na vida íntima, na vida em sociedade. O Evangelho nos ajuda a lidar com diversas situações do dia a dia e com as nossas próprias questões. Então, maravilhoso. Você pode ir lendo devagarzinho, estudando. Tem vários canais aqui no YouTube que fazem estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Outro livro que eu vou indicar para vocês é Renovando Atitudes, do Médio Francisco do Espírito Santo Neto, do Espírito Ramed, da editora Boa Nova. Gente, este livro aqui é riquíssimo de conteúdo, maravilhoso. Outro guia maravilhoso para a nossa reforma íntima. E ele faz assim, ele traz vários trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro daquele trecho ele aborda temas, por exemplo, como perdão, como preconceito, amar, não sofrer, aparências. E ele fala coisas assim, que eu não vi em outro lugar escrito, sabe? Então esse livro me agregou muito, porque para mim ele traz coisas novas. Então eu indico demais, Renovando Atitudes, maravilhoso. Gente, todo mundo que leu ama, então leia, lindo. Reforma Íntima Sem Martírio, do Espírito Hermâncio Dufo, do Médio Vandelei Oliveira, da editora Dufo. Gente, eu li esse livro tem algum tempo e eu estou precisando, inclusive, reler. É um livro maravilhoso, ele traz recados importantes para todos nós. E eu achei assim, que traz recados principalmente para nós, Espíritas. Quer ver? Vou ler aqui um pouquinho para vocês do sumário. O sumário dele é um pouco diferente, olha, tem um pequeno resumo sobre cada capítulo. Olha esse capítulo aqui. Espíritas não praticantes, Depois tem outro aqui também que eu achei bem interessante, se chama Arte de Interrogar. Será muito simplista a atitude de responsabilizar obsessores e reencarnações passadas por aquilo que sentimos e que não conseguimos explicar com maior lucidez. Em alguns casos, chega a ser mesmo um ato de invigilância. Olha isso, gente. Então esse livro aqui abre os nossos olhos para aquilo que realmente somos, aquilo que realmente temos que mudar. E sem a autoilusão, sem a gente enganar a gente mesmo. É um livro maravilhoso, também indico demais. Todas que eu estou indicando aqui, gente, é maravilhoso. Gente, essa coleção aqui tem todo o meu coração. Acho que já apareceu aqui no canal várias vezes, mas passei em 2022 lendo essa coleção, simplesmente maravilhosa. Ela é dos Espíritos João Nunes Maia, Bezerra de Meniz e Irmão Camilo, da editora Fonte Viva, e ela é composta de quatro livros. O primeiro é esse daqui, Travessias e Destino. O segundo é o Tempo de Semear. O terceiro é o Tempo de Cultivar. E o quarto, Tempo de Colher. Gente, uma coleção linda, e eu senti assim, essa coleção foi feita, né, pensando, a gente lê os quatro livros, e aqui no primeiro é como se fosse uma introdução, respondendo perguntas, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos. E aí ele segue aqui, depois no livro dois, aprofundando mais os conceitos, né, fala sobre desapego, nos ajuda a entender as nossas inquietações, inclusive essa coleção me ajudou a entender várias coisas em mim que eu ainda não tinha visto. E eu sinto assim que é uma caminhada, sabe, a gente começa no primeiro, e lá no último a gente já está pronto, né, se a gente foi executando aqui, a entender e a sentir todos como se fossem nossos irmãos, verdadeiramente, né, como realmente são. Senti que todos somos um e todos somos ligados, é uma coleção maravilhosa, gente, maravilhosa, maravilhosa. Amo! Outra coleção é do Miramês, é uma trilogia, o que dizer de Miramês, né, gente, simplesmente maravilhoso. Na verdade, qualquer livro que você pegar do Miramês será um livro de reforma íntima, porque ele fala muito sobre isso. E aqui a gente tem a trilogia Horizontes da Vida, de Jono Nismay, pelo Espírito Miramês, da editora Fonte Viva. Depois temos Horizontes da Fala e Horizontes da Mente. Em Horizontes da Vida, Miramês vai mostrar pra gente que o trabalho em direção a Jesus, a harmonia, começa dentro de nós mesmos. Miramês vai trazer aqui temas como como imperar sobre si mesmo, o pensamento criador, vou ler aqui alguns pra vocês. Horizontes da Palavra, Desistir é Pior, Pausa para Meditar, Mentir a Si Próprio, Os Pensamentos Falam, O Trabalho dos Espíritos, A Mente e o Corpo, A Serenidade. Gente, é lindo esse livro, tem muito conhecimento aqui, é um livro pra ser lido, relido durante toda a sua vida. E aí depois nós temos aqui Horizontes da Mente, que como o próprio título diz, Miramês vai tratar mais da questão mental. Miramês diz que uma mente bem orientada é capaz de realizar maravilhas no caminho do perdão e do amor. E alguns dos temas que a gente vai encontrar aqui é, por exemplo, transmissão de ideias, evolução mental, limpar as mentes, ambiente do bem, aprender com o próximo, vigilância mental, centros de força, pensamento e ação, riqueza inspirativa, perespírito. Então, gente, olha, outro livro maravilhoso também nessa trilogia. E depois a gente tem aqui Horizontes da Fala, com 80 mensagens aí sobre a nossa fala, pra gente educar a nossa fala. Fala também do poder da palavra, principalmente quando essa palavra é bem direcionada. Ele nos convida a observar o que a gente está falando, como estamos falando, como podemos melhorar a nossa fala para que ela seja um instrumento de luz e amor. É lindo, gente. Olha só, a arte de discursar, o verbo na educação, a palavra diante dos animais, a palavra ante as plantas. Olha que interessante, gente. A função dos lábios, a evolução da palavra, os anjos conversam. Interessante demais, né, gente? Amo, Miramês. Agora, me conta aqui embaixo, nos comentários, qual livro você indica para a nossa reforma íntima. Um livro espírita. Conta aqui pra gente, pra gente conhecer também. E assim, eu poderia indicar muitos outros livros aqui sobre reforma íntima, porque no Espiritismo tem muito livro sobre reforma íntima. Então, se você quiser conhecer mais, eu posso trazer um outro vídeo te mostrando mais livros. Comenta aqui embaixo pra eu saber. E, sim, quem quiser dar um print, mas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo os títulos que eu falei pra vocês verem, conhecerem melhor. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo. Muito obrigada por assistir até o final do vídeo. Eu espero você, então, no meu próximo vídeo. Até mais! Obrigado.